Música 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 Teto todo espelhado Já indica sacanagem A hidroquente tá no ponto Já indica sucessagem Eu fico de quase Vou jogar dentro Eu fico de lado Vou jogar dentro Soca com força Vagabunda me deixa de chota Eu fico de quase Vou jogar dentro Eu fico de lado Vou jogar dentro Soca com força Vagabunda me deixa de chota Vem me fudendo Gostosinho da luta Pra na minha bunda Eu vou olhando pra sua cara Com cara de que eu sou sua Vai, vai, não machuca Vai, não machuca Vai, vai, não machuca 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 Vai, 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 vai Solta o dançação Deixa eu penetrar 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 Número emagem Nunca se prende o céu Ela tá darada Ela tá foquenta Faz novinha Ela já tá quizzy Miga novinha Focenta Só querendo toma lente Tá darada Na onda do black É caindo a cidadona Aquele brinco Ela sendo gostoso Vai virar e ela tá na onda É na pica que ela morre, pra xéria capusta, é na pica que ela morre Com dito dezoito aninho, dois avós se revelar Lentamente criminosa sem vergonha pra transar Pra mentir ou pra sua família, dois avós ficar na onda É na pica que ela morre, pra xéria capusta, é na pica que ela morre A novinha da onda rebola, o truque de vergonha Eu não vi ela tão dona da roda do pé que ela não sou da dona Daquele dia que ela senta gostoso, mas vira ela tão na roda É na pica que ela morra, deixa eu ver como Up all night by your side, I'm not preoccupied Through the dawn, it feels so good, now all for me and you And I want you in the summer light And I need you till the sun goes down I'll be with you in my paradise Cause I need you till the sun goes down And I want you in the summer light And I need you till the sun goes down I'll be with you in my paradise Cause I need you till the sun goes down Till the sun goes down I need you till the sun goes down I need you till the sun goes down I need you till the sun goes down